Na segunda metade dos anos 1970, Jorge Palma tinha acabado de gravar o seu segundo disco, Até Já, e de fazer uma digressão ao lado de Paco Bandeira quando partiu em viagem. Mais de quatro décadas depois, o músico português, de 68 anos, regressou às ruas, onde toca por dinheiro. Aconteceu em Cartagena das Índias, na Colômbia, onde Palma tem estado de férias. A matar saudades de tocar na rua, escreveu como legenda de uma imagem sua partilhada pelo próprio nas redes sociais. Através de esta guia, indicou ter interpretado o tema de ontem que tu e citas a horaite, vilã. Conheça João Ventura, o músico que conquistou Madonna. Uma lição de humildade para os muitos que andam e de nariz empinado e os músicos de rua enchendo-nos de encantos são comentários deixados ao momento, que pode ver na galeria acima.